De volta com o seu Record Nordeste. Há duas semanas, mostramos aqui o roubo do quadro Enterro, de Cândido Portinari. O quadro foi recuperado no Rio de Janeiro e espera autorização da Justiça para voltar a Pernambuco. Duas pessoas foram presas e envolvidas no caso. O Instituto Portinari está fechado desde o ocorrido e agora aguarda a chegada do quadro para poder fazer a perícia, averiguando a autenticidade da obra. A pintura feita em óleo sobre madeira de 1959 está avaliada em R$ 1,5 milhão. Agora eu vou tocar em um assunto que incomoda muita gente, a traição. Quem você acha que trai mais, o homem ou a mulher? E o que diz a lei sobre a traição? Na Paraíba, o repórter Jaime Assiedrade foi às ruas conversar com as pessoas sobre este tema para lá de polêmico. Veja aí o resultado. Beijos, abraços, mãos coladinhas, símbolos de laços de união. O amor é lindo, mas quando há desconfiança e traição, é difícil perdoar. O que você faria se descobrisse que sua esposa estaria lhe traindo com o seu melhor amigo? Eu acho que os dois se mereciam e tranquilamente eu a deixava e pronto. A violência não resolve nada. Deixava ela fazer para o dono e arrumar o melhor que ela. Eu sou casada há 34 anos. Graças a Deus meu marido é muito honesto, muito direito, por isso que nós temos uma relação maravilhosa. Mas se ocorresse de eu encontrá-lo com outra pessoa, eu não faria nada contra ele. Simplesmente acabaria nosso relacionamento naquele momento. Esse advogado explica que o adultério deixou de ser crime no Brasil, mas mesmo com a mudança na lei, a traição ainda é motivo legal para uma separação pacífica. Ainda existem as obrigações de fidelidade, de convívio mútuo. O artigo foi revogado somente, o artigo 240 do Código Penal foi revogado somente em relação ao crime. Mas o dever de fidelidade, ele ainda persiste. Hoje ele é muito mais um dever moral do que um crime. E antes de tudo isso surge aquela velha pergunta, quem trai mais, o homem ou a mulher? O homem. Por que o homem? Por que o homem sabe mentir mais? A mulher não sabe mentir não? Não, mais do que o homem não. A mulher não mente? Mente, com certeza, mas o homem mente mais. Quem trai mais na Paraíba o homem ou a mulher? O homem. Quem trai mais o homem ou por quê? O homem, porque o homem mente muito. A mulher não mente? Mente também, mas igual o homem não. É? É. Se você descobrisse que o seu homem está lhe traindo com o seu melhor amigo, o que você faria? Matava. Quem? Os dois. Que isso, calma. Como diz aí a maioria, né? É só largar e a vida continua. Olha essa matéria. Presta bem atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora. Na Avenida Beiramar, em Fortaleza, o lixo está sendo um problema. Quem frequenta o local conta que a coleta até existe, mas as pessoas continuam, sabe o quê? Jogando o lixo na rua. Algumas vezes, elas sempre dizem aquela desculpa, né? Ah, falta lixeira. Seu Humberto vende caldo de cana há 20 anos no calçadão da Beiramar. O vendedor ambulante tem o cuidado de manter tudo limpinho. Eu limpo, você viu? Tudo aí na cesta aí, não tem nada no chão. E o bagaço da cana vai para lá? Vai para o lixo. Mas nem todo mundo tem essa mesma consciência. E muitas vezes, o que deveria estar na lixeira, acaba sendo colocado na rua. Edson é instrutor de vela. Está todos os dias na Beiramar. Ele diz que o lixo é recolhido duas vezes ao dia. Mas a população não contribui com a limpeza. A questão é a disciplina do nosso povo, que é mal educado e não tem a cultura ainda de jogar o lixo no lixo. O que mais a gente vê é as pessoas jogando o lixo no chão. Seu Hilton dá uma sugestão. E diz que poderiam haver mais lixeiras na orla. Precisa mais um pouquinho de cuidado a respeito da lixeira, que às vezes não tem locais adequados. A pessoa quer botar um lixo, não tem. Entendeu? Acaba jogando no chão. Joga no chão, porque a educação do nosso povo é muito curta. Quando não tem lixeira, eu, eu, boto ou um papelzinho, eu boto no meu bolso. Quando tiver um lixo perto, eu vou jogar fora. Se eu tiver uma garrafinha, eu vou jogar no meu carro. Quando tiver um lixo, eu vou jogar fora. Falta de lixeira não é desculpa, viu? Em instantes, você vai ver que bombeiros em Alagoas estão sendo acusados de roubar donativos dos desabrigados da chuva. E você conhece o ouvido biônico? Este aparelho é usado para restaurar a função da audição nos pacientes portadores de surdez profunda. E aí